E aí, se você tivesse um filho gay e antes mesmo que ele quisesse revelar, você ajudaria o seu filho a assumir que é gay? O sertanejo Solimões fez isso! Fala galera, é uma relação de amor, muito carinho, uma relação paterna bem diferente das que a gente vê hoje em dia. O sertanejo ou pocnejo Gabriel Felizado, filho do cantor sertanejo Solimões, que faz dupla com o Rio Negro, levante a mão e bate o pé, relembrou momentos da sua vida e falou que aos 14 anos contou pela primeira vez a outra pessoa que gostava de meninos. Gabê, o nome artístico de Gabriel, também revelou que seu pai percebeu que o filho era gay antes do jovem se assumir. Segundo ele, com os 14 anos comecei a fazer teatro. Eu era super teatral, gostava de arte e na cabeça do meu pai funcionava assim. Ele não gosta de futebol, quer fazer teatro. Ele foi fazendo um checklist e meu pai fala que ele assumiu que eu era gay antes de mim. No teatro eu fiz o maior círculo de amizades, tinha muitos amigos gays no grupo e a gente se assumiu junto. Mas o pai do Gabriel, do Gabel, foi muito bacana. Ele mesmo revelou que o filho era gay, que não tinha vergonha disso, que não tinha preconceito e nenhum problema para amar o filho e para ver o filho assim. Serve de exemplo para muita gente que condena o próprio filho, condena um parente na família, condena qualquer tipo de diferença social. Bom, o Gabel vem fazendo sucesso. Lançou o Poc Nejo e sua música anda bombando no YouTube, fazendo muito sucesso. Muito engraçado. Que sucesso para a dupla Rio Negro e Solomões e também para o Gabel. Gostou da história? Curte, comenta, compartilha. Toca no sininho do bloco social. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.